As manifestações de domingo, qual é a avaliação? A avaliação é de sempre, legítimas, mas já perderam um pouco de dimensão, uma vez que não tem uma causa definida. Pedir o impeachment da presidente Dilma, pedir a intervenção militar, são questões verdadeiramente absurdas que não cabem no contexto. As manifestações sempre são legítimas, mas precisa-se ter causas. Causa contra a corrupção, legítima. Causa pedindo a redução, digamos assim, de todos esses processos que infelizmente maculam a democracia brasileira, legítimas, agora vamos construir com essa população que continua mostrando sua inquietude, um Brasil melhor, vamos fazer a nossa parte, vamos construir o Brasil que nós sonhamos, lutando pelo fortalecimento da democracia, não pelo seu enfraquecimento. Qual o alvo seria para assinar o Congresso, deputado, aprovar medidas a favor da população? Nós temos trabalhado bastante nessa perspectiva, eu acho que a principal maneira de se protestar contra o Congresso, contra a Assembleia Legislativa, contra a Câmara de Vereadores, é no processo eleitoral. Nós todos que estamos lá, os 513 deputados e os 81 senadores, fomos eleitos pelo voto popular. Então, cabe, claro, à população eleger ou não os seus representantes. E cobrar, cobrar, claro, que nós possamos pautar projetos que sejam importantes para o Brasil, projetos que reflitam os interesses da população brasileira e, claro, no nosso entendimento, sempre, no caso, por exemplo, da reforma política, sempre encaminhando para aprovação ou rejeição através de mecanismos de democracia direta, plebiscito ou referendo. E as terceirizações? E agora tem os destaques para a votação? Não é, tem os destaques. O projeto de terceirização é um projeto extremamente adequado para a realidade brasileira. Nós acabamos com qualquer risco de precarização. Infelizmente, algumas pessoas quiseram, algumas pessoas e partidos, quiseram jogar para a plateia, estavam dialogando, o processo estava pronto para ser aprovado, inclusive por unanimidade, e resolveram jogar para a plateia. Não existe risco de precarização das relações de trabalho, nós acabamos com qualquer possibilidade, por exemplo, de empresas que, de repente, quebram e deixam seus trabalhadores à deriva, nós estamos exigindo fiança bancária, então a retenção de 4%, enfim, nós estamos protegendo 12 milhões e 700 mil trabalhadores que hoje são terceirizados no Brasil. E não estamos dando nenhuma condição, por exemplo, dos que hoje são seletistas, de repente, os seus patrões fazerem ele virar pessoa jurídica, que se chama de PJtização. Hoje, para uma pessoa que é trabalhador virar uma pessoa jurídica e prestar serviço para a mesma empresa, ele vai precisar demandar 36 meses, ou seja, risco de precarização não existe. Por isso que nós votamos a favor da terceirização e queremos aperfeiçoar ainda mais votando os estados nessa terça e nessa quarta-feira. Quer dizer que o risco é não a justificar com o seguro-desemprego agora? Não, isso aí nós precisamos discutir bastante. Eu tenho dito muito, tive oportunidade a dizer para a presidenta Dilma e para o ministro Joaquim Levy, medidas extremamente antipáticas que economizam valores até certo ponto significativo são totalmente superados quando você aumenta meio ponto na taxa Selic, você gasta 2 bilhões de reais a mais a cada meio ponto na taxa Selic na dívida pública. Quer dizer, a gente tira da base da pirâmide, certo? Mas em compensação, do outro lado, dá ao pico da pirâmide, que são os bancos. Então nós do PDT temos batido muito nessa questão do ajuste fiscal, porque enquanto o Congresso tenta aprovar medidas que são duras, ao mesmo tempo vem o Conselho de Política Monetária e aprova a elevação da taxa de juros que serve única e exclusivamente para atender o sistema financeiro nacional. Deputado, comemorar com 280 e 800 fortalezas, a gestão Roberto Claudio tem o que comemorar? Tem, tem o que comemorar sim. Se a gente vê o que o Roberto Claudio tem feito nos últimos anos, nesses três anos, lógico. Ele pegou uma fortaleza, a nossa querida fortaleza, em uma situação de muita dificuldade. Agora ele está trabalhando, entregando muitas unidades de saúde, ajeitando algumas escolas, melhorando a mobilidade urbana. Agora, lógico, em três anos não se conserta, às vezes, mais de 200 anos de desmantê-lo. Então nós apoiamos o prefeito Roberto Claudio, temos críticas em algumas áreas? Temos, é natural, mas o prefeito tem acertado mais do que errado. Tem que olhar a periferia, não? Sempre, ele tem olhado. Agora mesmo, com todas essas unidades, está entregando a UPA lá do Vila Velha, nós estamos aí discutindo algumas ações, inclusive na área de esporte e lazer, cujo secretário é o nosso companheiro Márcio Lopes, entregando mais unidades, tipo aquela do Campo do América, enfim, fazendo algumas ações que são importantes. Voltamos a dizer, é tudo? Não. Mas já é muita coisa, uma fortaleza que todos nós sonhamos, uma fortaleza linda, maravilhosa, como já é seu povo. A última, 100 dias do governo Camilo Santana, o primeiro dia de Smex Alvarim. O 100 dias do governo Camilo, ele, lógico, digamos assim, tendo sofrido a consequência de suceder um grande governador, que foi o governador Cid Gomes, lógico que todo mundo nota uma certa diferença nesse estilo do Camilo, que é um estilo mais recatado, mas um estilo sério, um estilo que eu tenho expectativa de que ele também vai ser um grande governador e ele também está sofrendo as consequências desse grande ajuste que o governo federal está fazendo, trabalhando até agora sem orçamento, o governo está segurando a sanção do orçamento para trabalhar com 1,18 avos do orçamento do ano anterior, isso evidentemente prejudica todos os governos estaduais e governos municipais, mas nós temos muita expectativa de que o Camilo vai ser um grande governador e deslanchar depois desses 100 dias iniciais. Está meio paradinho, segundo o Heitor Fé, do seu partido. Ah, não. O Heitor é um companheiro cáustico, né, assim, com todos os governos, mas ele é um companheiro muito leal e, aliás, o Heitor, dá até um abraço para ele, que garantiu o Fortaleza dele na final do Campeonato Cearense, enquanto a gente tem que se preocupar com o final do Nordestão também, né. Então, um grande abraço para o meu amigo Heitor, que o Fortaleza dele seja um grande vice-campeão, se Deus quiser. E a Fortaleza dele para 2016 é boa também? O Heitor é um pré-candidato a prefeito, como tal, vamos discutir isso internamente no partido, mas temos até setembro, vamos discutir até setembro desse ano como vai ser a nossa posição em outubro de 2016. a prefeito, que é um pré-candidato 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 a prefeito, que é um pré-candidato